Estamos sem granadas. Opa, foi a Clayman, hein? A Clayman, a Clementina. Olha ali, olha ali, olha. Vai pro saco. Minha mira tá horrível, velho. Um cara aqui, ó. Um cara não, dois. Dois. Vai pro saco também. Double kill. Já vou correr atrás do terceiro, hein? Tem um terceiro aqui, ó. Morre, morre. Morreu. Já tem um quarto aqui embaixo, hein? Já foi pro saco. Eliminação, Raster X. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, Warface, Diário de Unub. E neste vídeo, galera, a gente vai discutir o seguinte. Armas versus equipamentos. Pra vocês, qual é o melhor? Armas ou equipamentos? O que é mais forte? O que vale a pena no Warface liberar primeiro? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos discutir sobre isso neste vídeo. Fiquem ligados. Beleza, galera? Uma dúvida que muita gente tem. E aí, eu libero primeiro armas, equipamentos ou modificações? Isso é uma dúvida muito cruel da galera. Galera nova que tá jogando Warface. E aí, Head, o que eu faço? Minha opinião. Se você discorda, coloca aí nos comentários. Vamos discutir uma coisa saudável. E as dicas que eu dou é de minha opinião. Então, se você discorda, cada um tem sua opinião. E bora lá. Eu recomendo vocês a liberarem uma mira boa pra sua arma. Ou uma mira que funcione na maioria das armas como a Truglo. Eu gostei muito da Truglo. Recomendo bastante, que é uma mira de ponto vermelho, né? Então, a maioria das armas pega a Truglo. Recomendo liberar a baioneta de pistola. E aí, consequentemente, você vai liberar depois a bereta, que dá pra colocar a baioneta. Fica muito mais fácil, em vez de ter que puxar a faca. Como eu já expliquei em gameplays anteriores, você coloca a faca padrão e economiza GP. Beleza? Algumas miras de SMG, mira de sniper, mira de shotgun. Então, essa mira aqui também, a Elkan, eu gosto bastante, né? De fuzileiro. O que que acontece? O que que adianta uma arma boa se você não tem uma modificação boa também, né? As duas se completam. Então, vale a pena, pelo menos, você ter uma mira básica. Pra você conseguir ter um melhor desempenho no jogo. Na minha humilde opinião, no Warface, a coisa mais importante no Warface é equipamento. Não adianta você ter a melhor arma do jogo, ter uma arma de crown super top, se você não tem um equipamento bom. Eu vejo muita gente com arma ruim, mas equipamento bom ganhar de gente que tá com arma top, gente full cash. Entendeu? Eu acho que equipamento é fundamental no Warface. Então, se você tá começando a jogar o jogo, libere equipamento. Colete recomendado, Corundum. Também temos o colete aqui. Colete Diamon 2 é muito bom. Super recomendado. Outra coisa super importante, calçados rápidos. Cara, é muito importante um calçado rápido. Você vai ter um melhor desempenho, uma melhor desenvoltura. Na sua gameplay, na sua jogatina aí, vale muito a pena. Calçado rápido, uma luva protetora, uma luva de corpo a corpo. Também faz a diferença. Um colete por um Doom que tanca corpo a corpo e protege contra balas. Ou o Diamon 2 para a classe de Engenheiro. Inclusive, Engenheiro é uma classe muito boa. Eu vou tratar isso num próximo vídeo. As melhores classes de acordo com a minha opinião. Beleza? Tem muita gente que vai me perguntar. E aí, capacete? Qual é o capacete que eu uso? Cara, eu recomendo o capacete tático. Por quê? Muita gente taca flecha. Então, se o cara tacar flecha, você vai ficar cego por muito tempo. Então, eu sei que pouca gente usa, mas em Plant the Bomb e Capture o pessoal usa bastante. Mas eu recomendo. Eu curto, eu gosto dele, mas vai de gosto. No equipamento, a arma vai de gosto. Agora, a gente tem botas novas aí, anti-Claymore. Então, aquele capacete que detecta Claymore não é tão eficaz. Então, você usa um para flash, um capacete para flash e a bota anti-Claymore. Aí, vai de gosto, vai de acordo também com o mapa e modo que você está jogando. Armas. Quais as melhores armas? Vocês me perguntam. Muita gente, ah, Red, qual é a melhor arma? Cara, arma vai de jogador. Eu jogo bem de M4 a 1. De qualquer arma do jogo, eu jogo bem. Isso vai do jogador. Então, vale a pena você experimentar todas as armas e ver também qual é a classe que você curte mais, né? E depende. Não adianta eu falar que uma arma é boa e você joga de médico, aí gosta de shotgun. Ou é sniper e gosta de uma sniper. Arma vai de gosto. Beleza? Aos poucos, eu vou dando dicas de cada classe. Fusilheiro, médico, engenheiro, sniper. Aos poucos, eu vou recomendando algumas armas. Eu vou colocar na descrição do vídeo uma lista de reprodução de dicas antigas. Eu fiz uma série em que eu dava dicas de armas para cada classe e de equipamentos também para cada classe. Então, tá na descrição do vídeo. Acesse lá. Tem vários vídeos antigos com dicas super importantes que valem até para hoje, hein? Não perca. Acesse a descrição e confere lá o link. E se você não baixou o Warface e de repente tá querendo baixar ou tá querendo recomendar para um parente, amigo, um colega na escola, o link também tá na descrição para baixar o Warface. Eu vou colocar direitinho, baixe o Warface e aí você indica esse link para a galera, beleza? E afinal, não entendi, Red. O que eu libero primeiro? O que eu faço? Vai de gosto. Se você curte tiroteio, libera a arma, mas eu digo para você que equipamento no Warface é fundamental. Sem um bom equipamento você vai morrer toda hora, o cara vai te matar de longe, o cara vai te matar com um tiro de sniper. Foque em equipamento, é claro, libere um pouquinho de modificação. Eu fiz dessa forma, liberei um pouco de equipamento. Quando eu liberei uns equipamentos maneiros, eu parti para a modificação. Depois de modificação, parti para a arma. Eu vou procurar uma sala aqui no PVP para jogar com uma arma bem básica, para vocês terem uma noção de que arma não faz tanta diferença no Warface sem equipamento. É claro que eu não tô com equipamento bom, então provavelmente a gameplay não vai ser top, eu não devo fazer um frag alto, porque eu não estou com equipamentos bons. Eu ainda não liberei o Corundum, não liberei coletes melhores. Eu só vou dar a demonstração para vocês de que arma não faz tanta diferença no jogo. É claro que se você tiver uma arma com muito dano e muito rápida, você vai matar rápido, mas também depende da mira do jogador e depende do colete e da proteção do adversário. Beleza, vou procurar uma sala, a gente se vê na Gameplay. Beleza galera, eu tô aqui na classe de engenheiro, o M4 CQB, tô usando o cabo compartilhado, essa mira aqui, zoom de 3x. Tem um inimigo ali. Já levou na cara. Jogando uma garzinha sem médico, porque se você quer manter o seu KD, filho, se você quer manter uma boa jogabilidade sem equipamento e sem arma boa, tem que ser sem médico. Não tem jeito. Tem um cara de coxinha ali. Eu queria escolher um mapa diferente, mas a galera não joga, cara. Pouca gente joga os mapas diferentes, só quer jogar os mesmos mapas de sempre. Vou deitar daqui. Opa, foi pro saco. Vou botar uma Climor aqui já. Se vir um cara, a gente fica recarregando. Vai vir um cara. Vai vir pelo mapa. Opa, tem um cara de AK. Vou pular por aqui, vamos ver se eu consigo. Ô louco, deu, consegui. Tô pro saco. Boa, garota. Tá com uma bomba... Tá com uma bomba no meu pé. Dá pra jogar com arma básica, cara. Não é difícil. É só você se segurar. Não sai rushando que nem um doente mental. Ó, viu? Matamos um ali na Clima. Vamos ver se a gente consegue matar esse cara aqui. Foi! Já planta de novo a Clima aqui. Ó, um cara aqui. Show! Tem um cara ali na frente já. Corre, corre, corre. Recarrega. A Clima, cuida das tuas costas. Ô louco, hein? Double kill. Nossa, caçador de M4 CQB. Que delícia, meu irmão. Esse Red é muito pró, hein? Ô louco, hein? Vamos dar uma enchida no colete aqui. Uma reparada no colete. Enchida. Ô louco, foi outro, hein? Foi pro saco. M4 CQB muito recomendada se você é noobinho. Se você acabou de jogar. Noobinho que eu digo, cara. Noob é iniciante. É um cara que não sabe nada do jogo. Entendeu? Muita gente acha que noob é um cara escroto. Um cara isso. Um cara... Sei lá. Algo que ofende, né? Mas noob é novato, cara. Não tem jeito. Se você é novato, você é noob. Não tem jeito. Tem um sniper ali. Foi pro saco. Um Red lindo. Vou querer me matar na Bayonets. Levou no Tobets. Vou dar uma subida aqui. Eu não vou ficar camperando, não. Ih, tem um caralinho. O que a gente consegue aqui? Não dá pra conseguir nada. Vou ter que subir aqui. Porra, eu tô caindo toda hora, velho. Ver se eu consigo subir. Subir, show. Ah, safado. Onde o cara tá, velho? Pegar ele. Pegar ele. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora. É alta velocidade, hein? Escorreca já. Mentira, eu ia fingir que ia escorrecar. Deitou, deitou. Boa, double kill. Tá easy, tá easy. Vamos dar uma cadeira. Ah, não, não, não. Morreu. Foi pro saco na hora que apertou o Tab, velho. Filha da mãe. 15 barra 2. Lindo. Tem cara de patente alta lá? Tem cara de patente alta, velho. Eles falam que eu só jogo com cash e com cara de patente baixa? Tá aí a resposta, seus haters. Cara, eu não sou o melhor jogador do mundo, mas eu jogo legalzinho, cara. Esse negócio de dizer que eu só jogo com cash é... É furada. Não quer jogar com cash, cara. Compra BF. Boa, garoto. Compra BF ou COD, velho. O cara entra no free to play e fica chorando pra cash. É... É um idiota mesmo. Porra, tá cheio de gente ali, cara. O que eu vou fazer? Mata, mata. Ah, não, clima. Sai daí, mano. Deixa eu destruir ela. Pronto. Tá com uma granadinha aqui assim já, cozinhada. Vai vir um cara. Pou. O cara tá de... Ah, o cara de crisper deu pra mim, ó. Viu? Arma boa, cara. E eu não estou com equipamento bom, hein. Vamos surpreender esse cara aqui, ó. Pior que tem um outro cara lá de camper, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. O que eu vou subir ali? Tive uma ideia. Foi. Ainda bem que ele rushou, hein. Ainda bem que ele rushou, hein. Vamos partir. Vamos partir pra cima, velho. Partir pra cima. Vamos tentar pelo menos. Vai, 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 vai. Boa, VSS. Ah, não. Que bosta o cara. O cara cozinhou uma granada. 18 barra 4. Jogando nice em alta velocidade. Tá vendo, né? O bonequinho em alta velocidade. Vou cozinhar uma granada aqui que eu vou tacar já. Explodindo já. Vamos rushar. Vamos rushar essa bagaça. Pô, o cara papou meu kill, velho. Essa arma treme pra caceba. Vamos lá, vamos rushar. Foi pro saco. O que a gente vai fazer aqui? Montar uma playmora aqui já. O cara vai vir, tipo, como já. Pum, explodindo. Dois minutos pra acabar a gameplay. Se você tá curtindo, dá um gostei aí no vídeo. Pra ajudar. Queria agradecer a galera aí. Que tá curtindo o Diário de um Noob. Que tá curtindo os vídeos de Warface. Matar os Noobs aqui. Pistolinha, hein. Ah, queria matar de pistolinha básica, meu irmão. Uma subida aqui. Não tem granada mais. Estamos sem granadas. Opa, foi a Clayman, hein. A Clayman, a Clementina. Olha ali, olha ali, olha. Vai pro saco. Minha mira tá horrível, velho. Um cara aqui, ó. Um cara não. Dois. Dois. Vai pro saco também. Double kill. Já vou correr atrás do terceiro, hein. Tem um terceiro aqui, ó. Morre, morre. Morreu. Já tem um quarto aqui embaixo, hein. Já foi pro saco. Eliminação. Raster X. Que lindo. Vamos lá, vamos lá. Encher o colete. Vamos encher o colete. Show. Já mato outro aqui. Rolou. Acabou bala. Acabou bala. Fuzileiro, fuzileiro. Preciso de bala. Vamos jogar de AK. Vamos jogar de AK. Rolou, ok. Mudou, hein. Você pode pegar também a arma no chão, cara. Viu? Pega a arma no chão. Não tem nenhum fuzileiro. 40 segundos. Eu vou ruxar. Não tem fuzileiro? Os caras não querem me dar bala? Ô, louco, hein. Podia pegar o kit do cara, né. Que nem no BF, né. Foi. Ô, louco. Dizem M4CQB. Eu tô bom. Ah, que bala aqui, ó. Show. Munição, ó. Show de bola. 30 balas. Vamos ver se a gente vai por cima. 30 segundos. Por cima eu vou matar, hein. Se for por cima eu vou matar muito, hein. Eu falei. Foi um. Tem um cara aqui, ó. Foi pro saco. Eu falei, hein. Se eu for por cima eu mato, hein. Cara, não tem munição, velho. Não tem munição. Partiu pra Aug. Partiu pra Aug. Acabou a partida. 30 barra 4. Espero que vocês tenham curtido. Cara, joguei nice. Então, só pra demonstrar a vocês que não precisa de arma top. Equipamento faz a diferença. Clique em gostei. Compartilhe na sua rede social. Compartilhe na sua page do Aface. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se. E fique por dentro dos próximos vídeos. E aí